A mãe natureza é generosa com suas ervas. Bem-vindo ao canal Ervas Mãe Natureza. Germe de Trigo. Olá, saudações! Vamos falar hoje dos benefícios do germe de trigo. Bem-vindo ao nosso vídeo. Germe de Trigo para atletas. Se você está em busca de melhorar seu desempenho, ou simplesmente é uma pessoa que busca uma alimentação mais saudável, o germe de trigo pode ser uma excelente escolha. O que é o germe de trigo? É a parte mais nutritiva do grão de trigo. Sendo repleto de vitaminas, minerais e antioxidantes, é considerado um superalimento. Agora vamos falar sobre os benefícios específicos do germe de trigo. É uma excelente fonte de proteína, o essencial para a recuperação muscular após o exercício. Ele também contém aminoácidos importantes, como a glutamina, que ajudam a prevenir a fadiga muscular. Contém alto valor nutricional. Além disso, o germe de trigo é rico em vitaminas do complexo B, importantes para a produção de energia no corpo. As vitaminas B1, B2 e B3, ajudam a converter carboidratos em energia utilizável, o que pode melhorar o desempenho físico. Também contém vitamina E, um poderoso antioxidante, que ajuda proteger as células do corpo, danos causados pelos radicais livres, produzidos durante o exercício intenso. Como consumir germe de trigo? Existem diversas formas de consumir. Ele pode ser adicionado a iogurtes, saladas, sopas ou cereais matinais. Também pode ser usado, como ingrediente, em receitas de pães, bolos e biscoitos. Em resumo, o germe de trigo é um alimento altamente nutritivo. Então, quando você estiver planejando sua dieta de atleta, coloque o germe de trigo em sua alimentação. Você vai ter mais, vigor físico, também mais, disposição para seus treinos. Obrigado por assistir, se gostou deixe o like, traremos mais informações sobre vitaminas, dietas, ervas que curam, saber mais, link na descrição.